Olá, bom dia. Hoje a gente vai discutir sobre as indicações da esteroscopia ambulatorial. O foco, o grupo que a gente vai tentar atingir com essa aula, não é o esteroscopista. Na verdade, o grupo seria desde o interno do quinto, sexto ano, que está começando a ter um pouco de noção prática com a ginecologia. Outra parte do grupo importante são os residentes de ginecologia para saberem quando que vão indicar o procedimento. E até, inclusive, se tiverem médicos do serviço de UBS, médico de família, que faz a triagem, também seria legal para saber a indicação de esteroscopia, porque a gente tem um serviço grande de esteroscopia, principalmente no cachoeirinho, e às vezes as pessoas acabam não indicando, não pedindo o exame, por não saber as indicações e, às vezes, até não saber que existe o procedimento para ser realizado. Eu vou tentar focar em algumas coisas importantes, porque a gente tem algumas questões de dificuldade na hora que a gente conversa sobre esteroscopia, principalmente nos termos esteroscopia diagnóstica, esteroscopia cirúrgica, em que alguns termos mudaram, já faz bastante tempo isso. Por exemplo, esteroscopia diagnóstica é uma coisa que não existe mais. Hoje a gente divide a esteroscopia entre esteroscopia ambulatorial e esteroscopia cirúrgica. Porém, a gente consegue fazer esteroscopias também, procedimentos cirúrgicos, na esteroscopia ambulatorial. Hoje a sacada do procedimento é a chamada Sintrit. Então, você vai lá, vê a paciente, avalia a cavidade, se tiver alguma alteração, você já consegue fazer uma biópsia, tirar o pólipo, consegue fazer o procedimento que você precisar, desde que você tenha a técnica adequada e tenha o instrumental, e a paciente também esteja de acordo com a realização do procedimento. A grande sacada da esteroscopia é que é um procedimento que é pouco invasivo. Como eu comentei, ele pode fazer ambulatorial, então é como se a paciente fosse colher um papai-nicolau, fosse, sei lá, fazer uma coposcopia. Ela vai no ambulatório, acompanhada ou não, sem necessidade de jejum, sem necessidade de nenhum tratamento prévio ou algum preparo. Faz o exame, acabou o exame, chacoalha a mão do médico, já sei, às vezes, até com o Aldo, porque o lado, exceto o anatomopatológico, é na hora, e vai embora para casa. Volta para o trabalho, volta para a escola, volta para o que precisar fazer. A gente consegue associar com biópsia dirigida e com o procedimento. Então, olhou lá, tem um pólipo pequeno, a paciente está bem, você tem a pinça, tem o material, você já tira o pólipo na hora. Você evita a internação, você evita o risco anestésico, você deixa a sua sala de centro cirúrgico para procedimentos maiores. Teve uma mudança importante também, há 10, 15 anos, a esteroscopia mudou do gás para o líquido. O líquido possibilitou não só a questão dos procedimentos, como também possibilitou você fazer a esteroscopia sem uso de espéculo, sem uso do POSI, sem uso de passar um esterômetro antes. Então, hoje você faz uma vaginoscopia, você infla a vagina com o líquido e consegue encontrar o colo sem necessidade de qualquer instrumental. Isso diminui o incômodo da paciente, diminui o custo para o serviço do procedimento. É um procedimento de baixo custo. O custo alto da esteroscopia é o equipamento, que é um custo inicial, é o custo de manutenção, desde que você cuide do material, tem uma equipe que seja cuidadosa. O material dura bastante, uma ótica bem cuidada dura 20, 30 anos. E outra é a questão do grupo, o custo é o custo do aparelho e o custo do profissional. É um exame bem aceitado por paciente. Tem um trabalho do professor Betoc, o nome daquele equipamento Betoc é o nome do médico, Stefano Betoc, que ele mudou a técnica e o instrumento leva o nome dele. Ele fez um trabalho em que cerca de 95% das pacientes que fazem esteroscopia, elas aceitam e o exame é realizado, só 5% que não é. Aí varia um monte de coisa dentro do 5%. Varia a paciente que tem um colo desfavorável, uma paciente mais ansiosa, uma paciente com patologias nesse colo. Se por acaso tiver uma mudança desse 5% muito grande, provavelmente ou o instrumental não é adequado, ou provavelmente a técnica não está sendo feita de maneira adequada. A gente tem que avaliar isso. É até um trabalho, às vezes, legal para comentar. É lógico, a gente trabalha no hospital e escola, provavelmente, pode ser que às vezes a nossa porcentagem mude um pouquinho por questão de ser um lugar que os resíduos estão evoluindo. Mas a gente não foge muito disso, não. Às vezes, quando a gente faz sequência de 10, 15 exames, é raro a gente não conseguir fazer mais do que 90%. É um exame que tem baixo risco de complicação. Quais são as grandes complicações que a gente pode ter numa esteroscopia? Reflexo vasovagal. Aí não adianta, não tem muito o que fazer. A gente tem que ter um pouco de paciência com a paciente. Oferecer oxigênio, aguardar e esperar a paciente melhorar. Outra complicação é fazer falso trajeto, às vezes, até uma perfuração completa. Também não tem nenhum grande problema. É orientar a paciente, aguarda a paciente melhorar um pouquinho do mal-estar e ela está liberada depois. Pode ir embora para casa sozinha, não tem necessidade de internação. Olha, se tiver, principalmente interno assistindo aula, essa aqui acho que é a parte mais importante para eles. Isso aqui é questão de prova. Para que serve a esteroscopia? É para avaliar a cavidade uterina. É o padrão ouro para avaliação da cavidade uterina. Porém, não é o padrão ouro para diagnóstico de patologias interuterinas. O diagnóstico padrão ouro é sempre a anatomia patológica. A esteroscopia é o padrão ouro para a gente obter esse material, porque a gente está pegando material preciso, a gente está olhando o material e pegando aquele material direitinho, sem contaminação, e encaminhando para o patologista. Uma outra questão importante é para a gente tentar entender a indicação do exame. Então, para que vai servir? Para qualquer patologia intrauterina. Então, tudo que estiver na cavidade endometrial dentro do útero, a esteroscopia é excelente e padrão ouro para acho que 99% dessas patologias. Todas as patologias que forem externas, a esteroscopia não é um bom exame para isso. Então, às vezes é comum a gente receber paciente que a avaliação de endometriose, endometriose não é um exame que a gente consiga dar diagnóstico. Avaliação de ovário, a gente não consegue avaliar o ovário, a gente só olha a cavidade endometrial. Outra coisa, malformação uterina. Vou comentar um pouquinho. A esteroscopia sozinha não é um exame bom para você dar o diagnóstico de malformação uterina. Vou explicar, vou passar um pouquinho daqui a pouco para isso. Então, se vocês tiverem que assistir 30 segundos da aula, essa aqui é a parte mais importante. É saber para que serve a esteroscopia. para você evitar de indicar uma esteroscopia para uma paciente que não tem nada a ver, que às vezes ela aparece lá com a gente, um diagnóstico sem indicação de fazer o exame. E você, só sabendo que isso é para olhar dentro do útero, você já tem uma ideia, é um spoiler aí de tudo que eu vou falar daqui para frente. Primeira coisa, quais são as indicações? Então, o paciente fez um ultrassom de rotina, encontrou alguma alteração nesse ultrassom e a gente vai olhar dentro da cavidade e ver o que é. Ultrassom vê a sombra, vê a alteração, a gente vai bater o martelo para ver o que é isso. Manifestação clínica, sangramento, desmenorréia, para tentar entender o que está acontecendo. A infertilidade, vou bater um pouquinho mais na tecla da infertilidade. É bem discutível ainda, apesar que a infertilidade é um campo que ainda tem um monte de dúvidas, a gente precisa ainda aprender um monte de coisas sobre infertilidade. E esterilização é uma situação que acabou caindo por terra, a gente teve alguns problemas com a questão do paciente do Exur, e eu vou deixar no final aí o comento um pouquinho mais. E a gente vai ter a indicação, desde que não tenha uma contraindicação absoluta para o exame. As contraindicações mudaram um pouquinho com o passar do tempo. Contraindicação absoluta, o paciente está com uma MIPA, então ela está com corrimento, está com um processo infeccioso, não é a hora da gente fazer o exame. A gente teve um exemplo desse no pronto-socorro nessa quarta-feira, o paciente estava com o DIU, queria tirar o DIU, o fio não era visível, foi orientada que a dor dela era por causa da MIPA, não é a hora da gente tirar. Então, qual que é a orientação? Trata a doença inflamatória dela, melhora a sintomatologia, aguarda 15 dias depois, reexamina o paciente, o paciente está sem queixa, está sem sintoma, aí a gente faz a esteroscopia. Contraindicação relativa, o sangramento. O sangramento, por que é relativo? Por que não vai causar nenhum mal para o paciente? O paciente não vai ter uma complicação, o paciente não vai ser prejudicado com isso. Quem é o prejudicado? Sou eu. Eu vou entrar nessa cavidade, eu vou tentar lavar essa cavidade, provavelmente eu vou ter dificuldade na avaliação. É que nem a gente vai entrar, por exemplo, você vai fazer um mergulho, se mergulhar no mar do Caribe, por exemplo, aquele mar cristalino, você enxerga tudo de longe. Você não precisa chegar perto do coral, você não precisa chegar perto do peixinho para ver o peixinho nadando. O sangramento é como se a gente estivesse mergulhando num pântano. Então, a gente está mergulhando, eu vou ter que chegar colado quase para ver o que está acontecendo. O sangue funciona que nem aquela água barrenta. Então, eu vou ter que chegar muito perto da estrutura para poder identificar. E dependendo da quantidade que estiver escura sangrando, às vezes mesmo lavando essa cavidade, mesmo trocando o soro, eu não vou conseguir avaliar. Então, a gente vai ter que, frente a uma paciente com sangramento, é avaliar se eu vou ter possibilidade de avaliar essa cavidade, se tem necessidade realmente de uma esteroscopia de urgência ou emergencial. Apesar que isso não existe, não existe esteroscopia de emergência, sempre dá para aguardar um pouco. Se for urgência ou emergência, tem que ser feito outro procedimento. E perfuração uterina recente. O paciente perfurou, foi lá na esteroscopia, seja em um ambulatorial, seja no centro cirúrgico, perfurou, achou cavidade, tem que aguardar pelo menos de 30 a 90 dias. Por quê? Para fechar esse buraco. Não tem grandes problemas se não utilizar energia elétrica, biomonopolar, não tem que fazer nada. Orienta o paciente, avisa o paciente que foi feito uma perfuração. Essa perfuração se fecha sozinha, não tem grandes problemas. Mas a gente não pode entrar nessa cavidade logo a seguir. Tem que esperar fechar e fechar a cicatrização. Por dois motivos. Primeiro, para a gente não ficar jogando líquido dentro da cavidade dessa paciente, porque isso causa dor, causa incômodo. E segundo, precisa fechar direito até o falso trajeto, senão isso vai me atrapalhar. No meu segundo procedimento, eu posso de novo seguir esse caminho, que eu fiz errado na primeira vez, e furar pela segunda vez. Então, tenha um pouco de paciência, avisa o paciente, e aguarda pelo menos de 30 a 90 dias para o segundo procedimento. Se for uma ambulatorial, depois de 30 dias o buraquinho já fechou, você não encontra mais. Se for com uma vela, se for com um receptoscópio, aguarda mais do que 60 a 90 dias para repetir o exame. O que a gente pode encontrar de alterado no ultrassom? Primeira coisa é o pólipo, né? Só para deixar, acho que essa aula aí, o professor, qual que é? O Enoch, eu acho que, deu aula de ultrassom. É bem mais experiente do que eu com o ultrassom, eu sou bem limitado, mas só para tentar explicar um pouquinho para quem não sabe. A gente tem a avaliação da questão do endométrio no ultrassom, eles avaliam como se fosse um ultrassom, como se fosse um sanduíche. Eu só vou adiantar, depois eu volto. Ele avalia o endométrio, as duas paredes, a parede anterior e a parede posterior. O que é o espeçamento endometrial? É o que recheia esse sanduíche. Então, as pacientes, por exemplo, pacientes pós-menopausa, ele pega a distância da parede anterior, parede posterior, e mede essa distância, e tem que dar um número que eu vou comentar daqui a pouquinho, que geralmente é 5 milímetros. Se por acaso tiver alguma coisa recheando essas duas fatias de endométrio, isso é o espeçamento endometrial. Então, pode ter um monte de coisa lá dentro. Pode ser que seja sangue, pode ser que seja um pólipo, pode ser que seja um câncer, pode ser que seja muco, pode ser que não seja nada, às vezes, pode ser que seja, às vezes, qualquer algum outro artefato, alguma alteração. Então, o espeçamento endometrial é a distância entre as duas paredes endometriais que vai avaliar. E essa é uma das questões de alteração ultrassonográfica. Em alguns casos, o colega consegue avaliar direitinho aqui a forma redonda do pólipo, e às vezes fica até na dúvida se é um pólipo ou se é um mioma. Tem a questão do espeçamento endometrial. Quando ele vê esse recheio aqui, um pouco maior do que o esperado. E a gente vai ter alguns critérios dentro do espeçamento endometrial. Esses números, 5, 8, 10, são números que podem variar de acordo com cada serviço. No cachoeirinha, na maioria dos lugares, a gente utiliza os 5 milímetros com a paciente sem terapia hormonal, sem uso de tamoxifeno, como critério de corte. Quanto maior esse critério de corte, mais pacientes com a patologia vão ser perdidas nesse rastreamento. Quanto menor o valor, mais falso positivo eu vou ter. Então, a gente vai ter que ter uma ideia de quantas pacientes a gente tem à disposição de fazer o exame, a esteroscopia nelas, para poder fazer o rastreio. Dentro desse cálculo, foi feito aqui, visto que os 5 milímetros é um número adequado para quantos exames a gente consegue fazer nas pacientes que tem acima de 5 milímetros e a gente não ter uma perda de pacientes com câncer, por exemplo, com 5 milímetros ou abaixo. Quando a paciente utiliza tamoxifeno ou a terapia hormonal, a gente faz o rastreio acima de 10 milímetros do equidometrial. E a grande maioria dessas pacientes aqui não vão ser câncer. Outra alteração ultrassonográfica são os miomas submucosos. Isso aí acho que é um tema para a gente falar uma aula também só disso, só que a gente mudou bastante coisa sobre os miomas. Antigamente, todo o mioma submucoso, principalmente em paciente na MENAC, era indicação de tratamento cirúrgico. E hoje a gente já mudou um pouco mais. Acho que cada vez mais a gente está tentando ser menos intervencionista. Então, por exemplo, pega a mocinha lá de 29 anos que tem um belo do mioma submucoso. Aí você vira para ele e fala assim, olha, achou o mioma submucoso a sua cavidade. Até fez a esteroscopia nela. E ela fala, não tenho queixa, não quero engravidar agora e não quero operar. Não tem por que operar. Paciente sem sintoma, sem queixa, sem desejar, deixa o miominha lá nela, ela está sabendo que está com o mioma e segue em frente. Não tem necessidade da gente operar sem a paciente querer, sem sintomatologia, sem não ter indicação. Outra indicação que tem da gente fazer a esteroscopia é pacientes com miomas intramurais que acometem a cavidade. Às vezes, esses miomas, eles abalam um pouco a cavidade e alteram até na implantação, por exemplo, do embrião, na questão da fertilidade. Malformação. A esteroscopia para malformação uterina é um diagnóstico auxiliar. A gente nunca pode dar o diagnóstico para a paciente só com a esteroscopia. Por quê? Porque a gente precisa saber sempre o contorno dessa cavidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois exemplos. Aqui a gente tem um útero que tem um sépto e a gente tem um útero aqui, bicorno. Quando a gente faz a esteroscopia, a gente, na verdade, a gente está ignorando esse contorno uterino. Então, quando eu entro e olho, essa cavidade aqui é o que eu vou encontrar nessas duas. E se por acaso eu chegar e der um laudo de útero bicorno ou útero septado, eu vou estar dando um diagnóstico incompleto. Eu não estou falando, eu não estou, eu estou, na verdade, chutando. Porque eu vou avaliar aqui e vou falar que essa cavidade tem duas M-cavidades. Tem uma M-cavidade aqui à direita e uma M-cavidade à esquerda. Na hora que eu entro nessa cavidade aqui, é a mesma coisa. Eu tenho uma M-cavidade à direita e uma M-cavidade à esquerda. Se eu passar esse laudo e for fazer um tratamento cirúrgico e vier aqui e cortar esse septo, eu vou estar fazendo perfeito aqui. Eu vim aqui e cortei o septo aqui no meio. Se eu for fazer isso da mesma forma nessa cavidade, eu vou entrar na cavidade pélvica da paciente e vou estar tendo um problema sério aqui, inclusive com grandes complicações. então a esteroscopia para malformação ela é incompleto diagnóstico. Tem que ter sempre junto um tração 3D ou uma ressonância magnética com alguém que faça bem feito para conseguir dar o diagnóstico adequado e a gente poder oferecer o tratamento adequado para essa paciente também. As malformações uterinas elas não acabam só em sépto e terubicorno. Tem uma infinidade também de alteração cavidade escondida cavidade irregular uma maior outra menor só que isso aí também é papo para outra aula inteira. Sineca Sineca acho que é um tema bem legal para a gente falar a gente comentou isso na quarta-feira com o plantão Sineca são aderências que a gente provoca a maioria das vezes é a gente que acaba causando Sineca na paciente que após a gente fazer esvaziamento uterino grande causa de Sineca são as causas obstétricas principalmente pós abortamento por quê? porque quando a paciente não está no contexto gravídico e a gente faz a raspagem seja com a mil seja com a curetagem a gente atinge a camada basal e quando a gente atinge a camada basal e ela está distendida seja pela cureta seja pelo esteroscópio quando a gente tira e ela murcha a parede anterior e a parede posterior elas se encontram e as duas camadas basais que elas estão friáveis pelo atrito elas podem causar aderência e é essa aderência que é a Sineca ela forma como se fossem teias de aranha e as Sinecas elas podem se prolongar com o passar do tempo então a gente tem uma discussão a gente tinha uma oferta de procedimento no Cachoeirinha que toda paciente que faz uma esteroscopia ou uma desculpa toda paciente que faz uma curetagem ou uma mil aspiração após abortamento a gente pode oferecer para paciente fazer uma esteroscopia ambulatorial após 30 a 90 dias por que a gente coloca esses 30 a 90 dias porque é o tempo em que o endométrio começa a recobrir a cavidade e até 6 meses as Sinecas que se formam elas são frouxas a gente tem Sineca a frouxa o mucoide que é uma Sineca que é bem fininha parece aquelas clarinhas de ovo aquela gosmia e quando você pega levanta o dedo com todo fica aquela gosmia bem fininha isso aí com a ponta do esteroscópio só passando a gente consegue quebrar quando é um pouquinho mais grossa dificultosa com a tesourinha a gente vai e corta passando dos 6 meses essas Sinecas elas começam às vezes a formar fibrose pode formar uma vascularização músculo e começa a complicar um pouco mais o tratamento então às vezes aí será necessário usar tesoura pode sangrar um pouco mais pode incomodar se formou um músculo pode até doer na hora que a gente for fazer essa esteroscopia e aí tem a necessidade de a gente levar essa paciente para o centro cirúrgico então tudo fica mais complicado então eu já deixo aqui avisado principalmente para R1 que está passando visita seguinte paciente pós-curetagem paciente pós-AMIL tem desejo gravídico orienta a paciente encaminha ela para baixo entre 30 a 90 dias para fazer uma esteroscopia ambulatorial a grande maioria só com a distensão da cavidade com a pontinha do esteroscópio a gente já resolve e evita uma grande complicação para ela que eu vou comentar um pouquinho mais para frente na questão de fertilidade a gente tem uma taxa tem um trabalho que a gente levantou no serviço a gente tem cerca de 38% a 40% de Sinec após-curetagem é uma taxa bem alta ela bate com a literatura que é de 15% a 40% mas ela bate também porque a gente está no hospital escola e geralmente é o R1 que cureta depois é o R3 que confere e às vezes o preceptor que cureta por último mas a gente sabe que o objetivo da curetagem e da aspiração é não ter resto e a formação de Sinec é uma complicação que está dentro do pós da curetagem então acho que o nosso papel é oferecer a esteroscopia para aquelas que desejam engravidar depois a estimocele é um tema que está sendo cada vez mais discutido a estimocele deixa eu ver se eu volto de novo eu acho que é isso aqui a estimocele é uma cicatriz formada pela rafia da cesárea ela forma uma cavidade prévia essa cavidade ela forma uma cavidade prévia a cavidade uterina a grande maioria das pacientes não tem sintomatologia nenhum por causa dela e os poucos 3 a 5% das pacientes que tiveram essa sintomatologia são spotting e sangramento pós-menstrual então a paciente falava eu sangrava de 4 a 5 dias e depois parava e depois do parto agora eu sangro uns 4 a 5 dias e fico mais 5 a 6 dias com pinga-pinga provavelmente é a estimocele que o sangue se acumula nessa cavidade e vai saindo aos pouquinhos depois de ter parado a menstruação outra coisa que pode ser também é paciente com infertilidade pode ter dificuldade da chegada do espermatozoide na cavidade endometrial e ter dificuldade também o tratamento para estimocele a grande maioria é feita pela esteroscopia mas dependendo da espessura dessa distância dessa cicatriz se não me engano são acho que 3 milímetros ou menos aí tem que ser feito por laparoscopia é um assunto também que acho que merece uma aulinha também é bem legal e o aumento de pacientes com cesárea vai aumentar o número de estimocele e com a proporção vai aumentar pacientes com queixa acho que vale a pena a gente saber vale a pena a gente desconfiar daquela paciente que fala olha, peorei meu ciclo mudou após o parto e o principal tratamento é você reduzir então com contraceptivo você melhora o sangramento dela então ela melhora a sintomatologia não tem necessidade de fazer um procedimento é mais um problema aí para a gente solucionar com a esteroscopia outra alteração são os corpos estranhos metaplasia óssea é uma coisa que eu pessoalmente nunca vi eu fiz exame para dedel já e é super raro acho que é um para cada 3 mil ou 4 mil exames é bem difícil encontrar o mais comum para a gente de corpo estranho é o caso do DIU com fio perdido então assim para quem tem problema de falar se o DIU se perder se o fio enrolar não tem não tem problema com a esteroscopia é super tranquilo da gente conseguir avaliar o DIU a gente se precisar empurrar um pouquinho para frente reposicionar no cachoeirinho a gente não faz a reposição do DIU quando é o DIU de cobre por quê? porque a pinça tem um custo elevado o material tem um custo elevado e a gente às vezes danificar o material por causa de um DIU que custa 10, 12 reais é melhor a gente tirar o DIU e colocar tudo de volta a gente acaba fazendo isso mais para quando é o Mirena por quê? o Mirena tem um custo mais elevado é mais difícil a gente ter a disposição para essas pacientes então a gente acaba fazendo essa reposição nos casos de Mirena então acho que de alteração de ultrassom são aquelas eu falei alterações de ultrassom porém pode ser de ressonância também a gente tem alterações ultrassonográficas pela facilidade pelo custo do exame a manifestação clínica que a gente vai ter mais importante são os sangramentos uterinos disfuncionais e os sangramentos uterinos pós-menopausa quais são as principais causas que a gente vai ter? são os pólicos os miomas as hiperplasias endometriais e o câncer de endometrio só uma coisa por favor principalmente para quem faz o rastreio não diga nunca diga para a paciente quando ela tiver um sangramento pós-menopausa que esse sangramento é um câncer isso causa um desconforto isso causa um nervosismo gigante na paciente a paciente já chega com a gente na hora para fazer o exame super nervosa e a gente vai ver aqui que ainda acho que essa taxa aqui ainda é muito alta que é muito baixa a quantidade de paciente com sangramento pós-menopausa que dá o diagnóstico de câncer comparado com todo o restante principal causa de sangramento pós-menopausa é a atrofia endometrial então se por acaso o paciente chegou na sua UBS no seu consultório e está tendo sangramento pós-menopausa e ela fala ah doutor o que pode ser você vai falar para ela aquele basicão olha a grande chance maior é que o endometrio está atrofiando e nessa atrofia sangra pode ser que seja um pólipo pode ser que seja uma hiperplasia pode ser um monte de coisa e ela vai fazer a pergunta o doutor pode ser câncer ele fala pode só que o risco é muito baixo a chance maior de que sejam outras patologias a grande maioria que seja benigna existe uma parte bem pequena que seja o câncer de endométrio isso faz com que a paciente fique mais tranquila não sofra por antecedência faça o exame mais tranquilo que geralmente é um exame mais complicado por ser uma paciente pós-menopausa já é um pólipo um pouco mais chato e a mulher chegando lá toda ansiosa e toda nervosa vai atrapalhar às vezes o diagnóstico e provavelmente ela vai sofrer por antecipação porque vai chegar lá não é nada e ela vai ficar nervosa vai passar uns dias aí desgraçados sem motivo nenhum tá bom? então vamos pensar um pouquinho também no bem-estar da paciente e não bater o martelo nela pra tentar assustar pra tentar falar você tem que fazer o exame tem que jogar a real com ela vou voltar só uma coisinha naquela questão que a gente tinha falado de espessamento endometrial tem bastante serviço que por não ter uma disponibilidade de exame ele associa o espessamento endometrial com o sangramento então alguns deles utilizam por exemplo eles avaliam toda paciente com um eco acima de 10 ao invés de 5 porém toda paciente com eco acima de 5 associada a sangramento endometrial sangramento pós-menopausa eles fazem avaliação e aí dentro desse grupo sangramento pós-menopausa mais alteração ultrassonográfica a chance de ser um câncer endometrio aumenta significativamente do que só o sangramento aqui estamos 15% ou só o alteração ultrassonográfica quando for chegando perto aqui dos 5 minutos eu vou parar porque eu reinicio aqui para não ficar muito me travar no meio faltam 5 minutinhos tá 4h35 é isso bate isso quando for chegando perto dos 30 segundos eu paro e reinicio aqui quais são as indicações da esteroscopia no câncer de endometrio primeira coisa só para a gente entender a esteroscopia é um excelente método para o diagnóstico do câncer de endometrio porém a indicação dela no câncer de endometrio ela vai ser um pouco restrita as indicações que eu vou mostrar agora elas são tudo off-label se você já tem o diagnóstico de câncer de endometrio você não tem necessidade de fazer uma esteroscopia nessa paciente então primeira coisa se for necessário a gente consegue diferenciar o adenocarcinoma de endometrio do adenocarcinoma cervical então às vezes vai ser como a gente fala a gente vai encontrar no ambulatório o grupo da COCO por exemplo mandando o paciente para a gente e ele fala pô está alterado eles estão certos às vezes a gente tem que saber se esse câncer é um câncer de colo que está subindo ou é um câncer de endometrio que está descendo então para isso a esteroscopia nos ajuda às vezes a gente consegue avaliar também a extensão cervical do câncer de endometrio até onde que esse câncer está subindo e por último a gente tem também uma questão que é um pouco ainda conturbada que é a questão da gente fazer um segmento para pacientes com tratamento conservador de câncer de endometrio esse é um caso super específico para pacientes jovens que não tem prole constituída e tem um monte de critério o paciente teria que fazer ressecção da área lesada fazer segmento engravidar e aí fazer o tratamento radical o tratamento normal do câncer endometrio que é esterectomia anexectomia isso aí também acho que vale para uma outra aula fazer um comentário um pouco maior até seria legal a gente juntar algum dia e fazer uma aula dessa junto com o grupo da ONG pegar alguém também que faça a reprodução e fazer talvez uma aulinha curta em 10, 15 minutos de cada um e no final fazer uma achar meio que o meio termo das três cadeiras deixa eu só mudar aqui acho que está ficando vai todo um reflexo acho que ficou melhor em contrapartida do sangramento pós-menopausa o sangramento uterino normal a gente tem também a menorreia a esteloscopia ajuda a gente a bater o diagnóstico principalmente no caso de sinec que a gente já tinha conversado anteriormente então as pacientes que tem sinec a síndrome de Ash é uma complicação uma sinec muito grave e que ela pega uma grande parte da cavidade e a paciente deixa de menstruar por ter perdido a cavidade endometrial a cavidade endometrial dela vira uma cavidade inexistente ela tem uma aderência completa e a paciente para de ter atividade endometrial e também no caso de hematométrio às vezes a gente consegue fazer principalmente quando tem estenose do orifício interno a gente consegue desfazer essa estenose e a paciente voltar a sangrar esse hematométrio ele é mais comum quando a gente faz recepções de miomas em parelhos anteriores e posteriores próximos ao orifício interno em pacientes que a gente faz ablação endometrial e não respeita um centímetro de distância do orifício interno e é um pouco raro a gente encontrar esse tipo de alteração pós-curetagem eu vou parar eu vou entrar aqui deixa eu ver qual que é o próximo slide e vou dar sequência aqui na infertilidade vou parar um pouquinho é só parar eu vou entrar Obrigado.